É desafio do que? Travessão. Bica na... Não, sem machucar. É, eu não fico pensando lá na frente. Até porque eu não imagino como vai ser quando chegar em casa. É a avidez, você tem que... Imagina, um beijo na sua barriga. Aê, gostei. O que que é isso aí? Isso é a nicotina. Com sabor de... Deixa eu fumar isso aí, deixa eu ver o que que é. É igual cigarro. É igual cigarro, é forte. Aperta aqui. Primeiro... Tô puxando, ó. É porque eu vou transir e puxar. Isso é a mesma coisa? É. Ah, que delícia. Palminha, palminha. Dá uma palminha aí. Boa. Caralho. Valendo, aqui é foda, de novo. Rapaziada! Salve. Você já tá aqui, eu ia te apresentar. Olha lá, é a milhão esse maluco. Ele já tá aqui. Me apresenta aí, vai. Senhoras e senhores, e go underground. O que que a gente veio fazer aqui? Isso é um desafio de show-out. Mano, eu tô aqui com o Ninja, vocês gostaram muito dele, da participação dele no... Porra, foi muito venenosa, foi demais, né? Tá demais, eu vejo todo dia aquela p***. Vamos lá, vai pro gol. Tá porra, foi direto. Que desgraça. Misericórdia. Vai ter que ter uma pica toda vez. Nossa senhora. Caralho, só chuta ali, mano. É, vai, vai ser, vai ser enxergado. Caralho, Ninja, ô, cê é um merda, mano. Só termina quando a gordura cantar. Minha mãe também. Então eu vou falar pra minha mãe. Eu vou ser ligado no esporte interativo. Já vai o Ninja. Vamos, Ninja, agora. Pra fazer o Ninja, é gol. Filma aqui, filma aqui, acabou o jogo. Só acaba quando a gordura cantar. Eu te avisei. Mano, ele tava me olhando com uma cara de mal, tava com tanto medo. Ah, é, é fofinho. Fica apavorando, fica apavorando as crianças aí. Tem cara de mal, quem que tem cara de mal, ô, maluco? Cara de mal. Chapa nas três e vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Mais uma, mais uma. Fez um gol, fez um gol. Nossa, Luciano. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Mais uma. Cê tem cara de... Cara, nada, substitui a fonte. Adol, não tossi. Eu vou, eu vou fazer, eu vou tentar fazer igual charuto. Entendeu? Aí, mandou bem, caralho. Mandou bem. Mano, fuma muito, vai baixar a pressão com essa porra fortuna. Não, cê tá louco. É forte, é forte. Mano, curra. Eu gosto, mano, agora o narguilê eu acho muito foda. Eu também gosto. Sabe? E tem, eu achei que era... Nossa, isso aqui é uma merda, monarque. Puta que eu pariu, cara. Para que ela é forte. Mas a pessoa fuma essa porra, deixa eu ser doidão. Eu falo, beleza, mas não, mas cê só se fode. Eu não entendo, cê não entra na cabeça. Mano, você não sentiu uma tonturinha? Ainda não. Dá uma tonturinha, velho. Deixa eu ver se não. Vocês ouviram o Travessão com o Júlio Cossiello e o Poderismo Ninja e o Jucanara, óbvio, né? Tô embaçado hoje, mano. Tô embaçado. Cara, eu tô ficando mais forte, viu, mano? Comecei a treinar agora. Sente. Não, eu vi que... O caminhão de rola passou aqui e o caminhão de pepino de tu passou... Vamos lá, vai, vamos chutar. Quantos bilau deixou cair? Nenhum. Nossa, meu truta. Vai, ô truta. Tá com roupa de golpita, né? Porra. Nunca foi uma ofensa, né? Nunca foi. Porque eu sou também do golpita. Bola na rede. Vai, bora. Toma. Toma. Eu já vi um goleiro que não pula na porra da bola. Ele vê a bola indo lá e faz assim. A bola tá indo lá e ele faz assim. E o gol e tá só contando. Um, dois, três. O cidadão diz que a bola tá na mão dele e a bola some. É, ó... Cara, é um absurdo. Eu não sei o que acontece. Ela... Ela... Meu, não tem lógica. Nós sabemos o que acontece. Não, mas eu tive muito bem no Superclassic. Você tava com... O que acontece? O goleiro tá... A bola indo lá e você parado. Mas uma coisa é a sua percepção. A outra coisa é a minha ali. Mano, aonde a bola for, você vai. É isso que o goleiro chutar. Vai lá chutar. Onde ela for, eu vou. Aí, ó. Vai de novo. Vamos, tem três. Eu vou ensinar isso, otário. A bola vai pra lá, você vai pra lá. A bola vai pra lá, você vai pra cá. Mesmo se ela entrar no gol, você tá na porra do lance. Porra. É agora. Agora é um bolas. Toma. Caralho, o maluco é brabo. Ah, eu vi o que você fez lá na Copa dos Impedidos. É, a jorrada. De vários cereais e às vezes até batata. Milho, batata, trigo. O que deixar estragado? Ah, sabe tudo, bonitinho, caralho. Ele sabe, sim, trouxa. Sabe porra de uma russa, não é? Posso ver o leis na hora de dele. Ah, priviado, quero ir lá, rarachov. Ah, caralho. Que poderosíssimo município, Zé Kinnicka, casca. Aqui nós é a internet, no motherfucker. Eu falo qualquer língua do mundo. Eu estou plando pra qualquer esporte. Eu tô sempre pronto. Mas peraí. Dá a mão, dá a mão, dá a mão. Oh, caralho. Vai dar pedi, vai dar, vai dar pedi, vai dar, vai dar pedi, vai dar, vai dar pedi, vai dar. Você sabe o cheiro de rola? Todo mundo me cheira a vaca rola. Eu sei que o cara peida e cheira latex. Aqui é o lugar que eu falo. Ai, eu viado. Tá derrubando tudo aqui? Foda-te, quem mandou me convidar? Caralho, meu chate. Caralho, você combinou uma sequência de motherfuckers imbater. Olha lá, eu viado. Deixa eu apresentar. Perdoou toda aquela aclamação monstra lá? Cala a porra, não. Vai, Júlio. Porra, filha da puta. Põe no silencioso. Desculpa aí, mano. Desculpa o caralho. Você vai vomitar em mim? Não, 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 não. Você tomou, hoje será épico. Você já tomou uma. Essa espada aqui é como o martelo de Thor. Na minha mão ela é poderosíssima, na mão dos outros eu sou um instrumento. Qual música do Brasil você toca? Eu vou tocar Guns N' Roses. É do Brasil, Guns N' Roses? É. Tá bom. Aí, vem cá da coxa. Ai, meu filho é o! Golinho hoje, senhor otário. Eu não me vi no gel, tô bem. Eu esqueci o que vocês falaram. Ai, ai, ô Júlio, você bate forte. Ai, ai, você é o otário. Júlio, eu juro. Para, mano. Você me enfia uma porrada com o travesseiro. Ô, Júlio. Quando ele me prende os seus braços, ele me fala de tudo bem. Eu vejo a vida em rose. Ele me diz, tem um amor, tem um amor de todos os dias. E isso me faz algo. Eu vejo a vida em rose. Eu vejo a vida em rose. Eu vejo a vida em rose.